E eu queimei a língua. À tarde eu tinha gravado um vídeo em que eu falava da omissão do Ministério Público, no caso do concurso da Polícia Rodoviária e da Polícia Federal. E não é que o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública no estado do Ceará? Coincidentemente, no mesmo estado em que o doutor José Moura, aquele mesmo que conseguiu eliminar, suspendendo o concurso da PRF por três dias, ingressou hoje de manhã com uma ação popular pedindo também a suspensão da Polícia Federal. Desde manhã eu tinha informação que a ação tinha sido protocolada, mas quando o doutor José Moura me passou a informação, ele me pediu que não divulgasse até a nossa live que aconteceu hoje às 19 horas. Essa live trouxe em primeira mão, na frente de todo mundo, a informação de que, primeiro, a ação do doutor José Moura tinha sido protocolada no Ceará como uma estratégia para sair do TRF-1, que negou o adiamento da Polícia Rodoviária, enquanto que o TRF, lá onde está o Ceará, era muito mais sensível a esse tema, né? Mas, para surpresa, o Ministério Público apresentou a ação civil pública às cinco e pouco da tarde, né? Às seis e pouca, pouco antes de entrarmos na live, nós soubemos do ingresso e a live já entrou direto lá. O pessoal começou a fazer gracinha, mas o fato é que a ação civil pública, que tem mais de 400 páginas, sendo que dessas 400, 350 são de provas. Todas essas provas que vocês têm visto aí na internet, né? De aglomeração, de canhoto, de troca de língua estrangeira, fiscal despreparado, tudo o que aconteceu no concurso da Polícia Rodoviária foi colocado como provas nessa ação civil pública do Ministério Público, que foi encabeçada pelo Dr. Oscar, uma lenda no Ministério Público, na defesa de situações como essa. Inclusive, ele já conseguiu suspensões do Enem e tal, não sei o quê. Então, essa ação civil pública foi distribuída junto com a ação popular do Dr. José Moura. O Dr. José Moura, que despachou com o juiz ainda de tarde, e eu não podia contar para a minha audiência, ele me avisou na hora do almoço, que já despachou no gabinete, e o juiz disse que, doutor, antes de analisar a sua liminar, eu quero trazer junto a ação civil pública do Ministério Público. A ação civil pública do Ministério Público, ele pede tanto o adiamento da Polícia Federal, como também a retratação do concurso da Polícia Rodoviária. Coloca para eles aí, por favor, primeiro, a ação. Coloca aí, ó. Então, esse aqui, ó, Ministério Público da União, Procuradoria da República do Estado do Ceará, a ação civil pública estava sem número. Desce aí um pouquinho, desce um pouquinho. A União Federal entra contra a Sebrasp, desce mais um pouquinho. Sobre o fato do coronavírus. Aí ele começa a falar do coronavírus, da defesa. Devagarinho, vai descendo devagarinho. Não, acho que você... Peraí, foi demais, está na página 20, já. Volta lá, volta lá, você andou demais. Volta lá tudo, por favor. Então, lá, competência da Justiça Federal, vai descendo. Do mérito. Da tutela de urgência. Vai descendo. Do pedido. Pronto, aqui, aqui, aqui. Pronto, ao vivo a gente faz aqui. Qual pedido que o Ministério Público faz? Primeiro, a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão da aplicação da prova do dia 23. Item 3, que a Sebrasp marca aí, seja intimada a explicar quais foram as medidas de segurança adotadas por ocasião da primeira fase, bem como justificar a efetividade de tais medidas frente à vasta documentação probatória apresentada nesses autos de violação às medidas de distanciamento social e aglomeração de candidatos potencialmente infectados em um mesmo ambiente. Quatro, que seja dada a procedência da demanda por uma sentença definitiva de mérito no sentido de suspender, por prazo determinado, a realização dos concursos gerenciados pela Sebrasp para os movimentos de cargos de Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, condicionando-se o retorno desses certames à demonstração da melhora do atual cenário epidemiológico nacional. Pode voltar pra mim. Muito bem. O Ministério Público que estava em cima do muro e não tinha tomado posição no estado do Ceará, o doutor Oscar tomou posição já nos dois. Intime-se a Sebrasp a se explicar. Cabe até responsabilização, né? Tem 409 páginas o documento. A petição tem 17, né? Tirando lá a entrada e tal, deve ter umas 12. São 400 quase páginas, 380 páginas de fotos. Desce um pouquinho lá pra ver se aparecem as fotos lá. Dá uma descidinha lá. Desce lá pra ver se aparece foto. Tem muito e-mail e tal. Não tô vendo aqui. Não, não vi fotos, não vi fotos, não. Mas quem quiser, quem quiser a ação do Ministério Público, pede pra mim no WhatsApp. Na descrição do vídeo tem, né, o meu WhatsApp pra você pedir a cópia da ação. E outra coisa, não se esqueçam. Com prova ou sem prova, domingo agora, dia 16 de maio, começa a mega semana de revisão da Polícia Federal. 11 aulões de todas as matérias da PF, mais convidados especiais. Desembargador William Douglas, defensor público Gerson Aragão, o ex-auditor do TCU Vitor Ribeiro, Felipe Lima, Juliana Guerra, Ana Schwanck, todos eles vão estar aqui, junto com os professores do curso Aprovação, passando pra você gratuitamente. Só precisa se inscrever no link aqui embaixo, hein. Inscreva-se no link abaixo. Bem, quero dizer pra vocês que, além dessa situação do Ministério Público, temos também o fato de que a Defensoria Pública da União, que ficou em cima do muro no caso da PRF, obviamente que também vendo isso daí, agora foi provocada. O Defensor Nacional de Direitos Humanos, é um cargo que existe na gestão pública, ele iniciou um processo administrativo na terça-feira, na Defensoria Pública da União, para que a Defensoria se manifeste sobre o tema. Então, aguarda-se, espera-se, que a Defensoria Pública da União também ingresse com a ação. Muita gente na live, que foi um sucesso, em primeira mão trouxe a informação pra todo mundo, muita gente perguntou quais são as chances agora, porque mudou o cenário, foi uma reviravolta, né. Então, quais são as chances agora? Olha, primeiro, eu acredito que as chances de ser deferida em primeiro grau são grandes, tipo 70%. O recurso que a AGU, porventura, faça ao TRF lá no Ceará, a chance também é de manter. Essa ação, os recursos podem chegar ao Supremo. Por quê? Porque agora, diferente do que lá em Brasília, o Ministério Público faz parte, e a DPU provavelmente também. Se chegar no Supremo, quem vai estar de plantão para julgar provavelmente será a ministra Rosa Weber, né. O Fuchs já foi na outra semana, provavelmente vai ser a Rosa Weber. Então, a chance de um recurso ser atendido no Supremo também é grande. Se você não está feliz com o adiamento, você pode ingressar também pleiteando, assim como a AGU, a manutenção da data, né. Mas o que eu falo para as pessoas é que a Constituição garante que ninguém será vedado de ter aquilo que entende ameaça do seu direito analisado pelo Judiciário. Eu falo isso porque sempre tem o pessoal que reclama. Dos dois lados, né. Tem o pessoal que reclamou que não adiou a PRF, e tem gente agora que vai reclamar se adiar a PRF, ok. Então, nessas duas situações, eu quero deixar bem claro isso para vocês. 70% de chance de adiar a PRF agora, né. Porque os órgãos de defesa do interesse público, o Ministério Público e a Defensoria, agora vão se manifestar, né. E a Justiça do Ceará tem uma tendência de poder ser mais empática com essa causa. O juiz deu 48 horas para a Sebrasp e a União se manifestarem. Esse prazo vai começar a contar na segunda, quarta-feira, provavelmente. Então, você quer um prazo quarta-feira. Quando a Sebrasp, eu acho que quarta-feira ou terça-feira é o dia que a PF ia divulgar os locais de prova. Quarta-feira volta concluso para o juiz. Ora, eu devo dizer para você que o juiz já vai ter uma decisão pronta aí. Ele já tem uma posição, né. E aí, não vai demorar quarta-feira, no máximo quinta-feira. Isso se a União não entregar já a resposta na segunda ou, de repente, até no final de semana. Né, porque a coisa aí está fervendo. Então, aguardem. Mas, no momento, né, mudou o cenário. Antes, o que era difícil imaginar um adiamento da PF, mudou agora o cenário. Me diz aqui nos comentários o que você acha. Você acha que vai adiar? Você acha que o Ministério Público e a DPU terem entrado vai facilitar? Você acha que a estratégia, né, que nós desenvolvemos junto lá com o advogado, de mudar do TRF1 lá na zona de Brasília para ir para o Ceará vai produzir resultado? Né, e o impacto disso no concurso da Polícia Rodoviária? Né, não só porque o pedido do Ministério Público fala na suspensão das fases da Polícia Rodoviária, como também ainda tem a ação lá de Brasília que eliminar não concedeu a suspensão da aplicação da prova, mas a ação lá ainda pode levar à anulação da aplicação da prova. O que seria um grande prejuízo. Tudo isso é uma confusão enorme que deveria ter sido evitada. Mas, infelizmente, não o foi. E é isso que nós temos aqui. E nós aqui temos apenas o papel de trazer a informação para você, né? Você que está a favor da anulação, você que está contra a anulação, nós aqui estamos trazendo a informação, o fato, para você. Nós não criamos o Covid, nós não marcamos a prova e nós não decidiremos se ela será adiada ou não. Nós apenas comentamos isso para você, ok? Coloca o seu comentário, dá o seu like, se inscreve na Mega Semirevisão de Véspera da Polícia Federal. E assim que tiver uma outra notícia, eu passo para vocês.